Música Chegando aqui com mais um jogo do Tricolor Começa agora, hoje né, bem dizer, as quartas de finais do Campeonato Paulista São Paulo e Linentes Hoje vai ser mandado no Linentes A pedido da diretoria do Linentes para decadar dinheiro Decidiu realizar os dois jogos no Morrovi Por causa disso, durante a semana também muito Do xixi, comentários dos jornalistas aí Porque é errado fazer o que o Linentes fez, inversão de mando e tal Já no Campeonato Brasileiro isso não acontece mais Mas no Paulista ainda a Federação aceita Mas fazer o que, né, faz parte, né Se o time está nesse estado de dinheiro A Federação acatou a inversão de mando, tá bom São Paulo depois de muitos jogos não tomou gol contra o São Bernardo 1x0, jogo fraco, fraco, sim, demais Mas valeu a liderança do grupo Para a derrota do Linentes no jogo É... o time tem que melhorar mais um pouco, mano Tá... deixou cair bastante Aquela pegada que tinha no início do Campeonato Não sei pelo fato de ser se o time cansou ou não Esse mês aí prepara vários jogos decisivos, né Mês de abril É... com o quarto de final do Campeonato Paulista Com a passagem... se dê certo pra semi Tem... na quarta-feira já tem a primeira partida Da... da Sul-Americana E... vai depender muito do preparo físico do jogador Os caras tiverem... tudo em condições físicas Pra... pra... conseguir avançando de fase, né É... então... a torcida vai ser um fator muito importante Nesse apoio do time aí Porque o São Paulo, querendo ou não, é um time limitado, mano Cê viu que... todo mundo viu aí com o desfoque do Cueva Já não tem um cara pra repor a altura, mano Já fica meio um time meio que pendente, mano O Lucas Pratos não vai resolver tudo sozinho Então é complicado, mano Por isso que a diretoria tá fazendo um esforço aí Pelo que eu vi aí, tá tentando trazer o Everton Ribeiro Meio difícil que o Flamengo tá no páreo pra fazer essa contratação aí Tomara que a diretoria tenha uma carta na manga E anuncie ele durante essa semana aí Porque senão tá... complicado Com esse time aí no Brasileirão, nós vai... Eu creio que nós vamos brigar ali por vaga da Libertadores Porque título não vai dar não Dentro do estrado já agora, agora é só Aponiar o time, gritar a boca pra caralho E avançar de fase, cara 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto